As próximas campanhas do governo federal sobre a pandemia vão focar nos cuidados contra as variantes da covid-19. O secretário especial de comunicação social, Flávio Rocha, falou esta semana no Senado sobre a publicidade do governo. O secretário Flávio Rocha apresentou as peças publicitárias do governo criadas desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020, até abril deste ano. São campanhas de orientação e prevenção contra a covid-19, como o uso de máscaras e álcool em gel, sintomas da doença, papel do SUS no atendimento e incentivo à vacinação. Segundo o secretário, em 2020 foram realizadas quase 200 mil inserções em mais de 2 mil emissoras de rádio em todo o país. Ele também lembrou que as próximas peças a serem vinculadas, ainda em abril, vão enfatizar o cuidado com as novas variantes da covid-19. O setor de comunicação do governo está pronto para continuar fazendo o seu papel de orientar a sociedade à luz das recomendações que são emanadas principalmente do Ministério da Saúde e dos entes como um todo. O setor de comunicação do governo criadas desde o ano.